Meu jeito ninja de ser, mandar vocês deixarem o like, não é mesmo? Mais uma coisa irada que eu sei que tá começando aqui É as verdadeiras metades que eu descobri que tinha no Naruto E eu não sabia que existia, porque essas são as verdadeiras Eu tô descobrindo agora também E você também deve estar descobrindo agora Se você também descobrir agora, então já vai se inscrevendo no canal Deixando aquele like E se você quiser se tornar um cara mais mito ainda Um cara mais zica, tenha a opção e seja membro do canal Clica lá pra você ver que tem um monte de coisa iradíssima Quando você virar membro aí Tem até vídeo exclusivo aí pra vocês O bagulho é louco mesmo aí Uhul! Então, vambora aqui pras verdadeiras mitagens Assista e compartilhe quando vocês puderem Antes que esse vídeo seja deletado Vamos lá então Começando aqui, vai! E a gente vai dar o cara E tá chiquinho de like Nossa, eu gosto de Itachem Quem gosta de Itachem? Você já era! Ó, era do clássico Então é isso O Naruto chegou brabo, hein? Nunca mais banhas a mão suja no meu sensei Como assim? Eu não lembro disso Caraca, Naruto O Naruto chegou Dina, do clássico O Naruto Tava que derrubar Sele podstaw Kaka chegou para salvar a negada. O ousado do gajo oculto. Uma segunda shuriken na sombra da primeira. Eu disse que uma shuriken não me tocaria. Vai sim. NÃO! Sua técnica funcionou em mim uma vez, mas não vai funcionar de novo. E aí, o que vai fazer? Esse foi o jutsu invocado. Chamei meus cães de caça ninja. Que podem parejar o cheiro, seja onde for. Finalmente a névoa começa a clarear. Sabe o que eu vejo? Sua morte. É a Tobi também, pelo amor de Deus. Nosso trabalho de equipe é uma droga e tudo por causa do Sasuke. Se acha melhor que qualquer um? Qualquer um não. Melhor que você. A de Naruto? Admito, eu sou melhor e mais forte que você. Duas vitais e um segundo só? A menos que você me prove o contrário. Putsu. Cadê o Tobirama? Cadê o Tobirama? Primeiro, eu vou cuidar desse anão. Depois eu cuido do outro. Cãoco. Aaaaaahhh! Você está muito longe de casa. É melhor dar o fora. Caralho, o maluco é bravo. Nem lembrava que o Sasuke era tão pesado assim no clássico, você é louco? O bicho tava bravo Seja qual for a mágica que ele esteja usando, eu a verei agora O Sasuke jamais poderia pra um cara como esse, nem tem Sasuke Rock Lee, meu parceiro, calma lá, o bicho é bravo, não tá? Tomou uma cacetada na boca E olha lá o cobrão, errou Ah, eu sei que ele tá dando a opção Ei, garoto, não está ferido, está? Seu medroso Ei, Vi, não dá ser isso Ih, isso Não enche Nossa Você está mostrando os punhos pra mim? Então você quer lutar? Não Que isso? Neji, brabi, mas derrotado por um galho? Mas brabi, mas... Não, não passa de um bando de ninja falso De uma aldeia de segundo nível Ah, topou quem topou Então a sua aldeia de terceiro nível Tá bom? Olha lá Parece que alguém usou o nosso parceiro como um saco de pancada Ninguém faz isso, tá impune Arte ninja, tempestade sem bom É o Gara, né? Olha lá É tudo o que pode fazer Parou, parou Eu gosto do Gara Muita gente odiava Lembra que na escola a galera não gostava muito Eu gostava do Gara O Gara era da hora O Gara era forte O Gara não mexia um dedo O Gara até hoje Então é que foi o Kasekagi mais jovem que já assistiu na face da terra Não é mesmo? Gente, vocês estão assistindo o vídeo até aqui Então já vai deixando aquele like Se inscrevendo no canal agora Agora, nesse exato momento Deixa o like E comenta aí qual é o personagem seu de Naruto aí Sério, comenta aí Eu tô louco pra saber qual é o seu personagem favorito E até agora Qual foi a metade mais da hora que você achou Até agora, ó Tá supim Mano A do Neji ali na Inu ali foi brava demais, velho Pelo amor de Deus Caixão de areia Opa, arroz Enterro de areia Foi pro arroz Já era Calha, dormiu Tentei vai ser mais Cara, eu não lembrava disso não Ô louco Ô, deram o corte, mano Que eu não vi isso Vamos ver quem afunda primeiro Está louco Grande coisa, vou fazer também Isso é o que eu chamo de usar a cabeça Que beleza Nós contra o garoto A Camaro, nós praticamente ganhamos na loteria Olha Bum Nautão chegou como Um fanobica, né Isso é o típico, né Isso é o típico, né Ah, por favor Acha mesmo que poderá passar pela defesa do Gaara Só se defendendo de um par de... Bum Olha o que ele De longe Mais forte Desculpe Mas essa é a realidade Você é um fracassado Quer ver? Olha o burro no queixo Pace Ah, o Itachi Uhul Dormiu, né Itachi Então vai falar o que é do Itachi, né Meu parceiro Itachi não tem como Os caras caem no Genjitsu Nah, isso aqui não é meme Isso aqui Quem lembra desse episódio Não é esse episódio Que meme total Isso aqui tinha que ser excluído do Naruto Isso aqui não existe Isso aqui não existe Isso aqui não existe Muito bem É possível que a Kurenai Achou que ia fazer alguma coisa Vamos acabar Um genjitsu desse nível Não funciona Meme Tentou colocar o Itachi Em um genjitsu Meme 100% No entanto No entanto Este é o fim da linha Pra você pelo menos O outro fazendo meme Ah, o Itachi também Foram tudo para o rosto Tentou colocar Seu Essa Awakens Vai Aperta Da Família Eu sou um poderoso Kaique. Chiraya, o saco do saco. Não caite no chaco de nenhuma mulher. Belezas raras caem por mim, como flores numa tempestade. Oh, Chiraya, olha o cantor. Eu vou lembrar Chiraya. Chiraya era brabo demais. Gente, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Porque a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu tô falando mais rápido. Valeu, fui! Beijo mesmo, meu Deus do canal.